A Copa Cidade movimenta uma grande multidão, um grande público se faz presente aqui no campo da ABB. Para melhores informações eu vou conversar nesse momento com o secretário de esportes, Rogério Dubógio. Rogério, é sempre uma satisfação começar a abrir as festividades do aniversário da cidade com a Copa Cidade. Muito bem, Vicença. Aqui já estamos no sexto ano abrindo a Copa Cidade, o primeiro evento da comemoração da emancipação de Boção de Pé de 56 anos. Aqui esse ano vamos participar com 32 times, são 384 jogadores inscritos, muita gente envolvida. Vocês podem ver a população, vem em peso. E vamos dar uma premiação de 5 mil reais, nosso prefeito Júnior Cascaria vai doar junto com a prefeitura. Aqui também o prefeito mandou, apesar do campo não ser nosso, ele mandou o providenciar para cercar agora e a iluminação. Estou fazendo orçamento para quem ganha a população. Rogério, você que vem se destacando há muito tempo como um dos melhores secretários de esportes, porque entende da área e porque atrai sempre essas multidões. É uma satisfação para você lidar com esse tipo de secretaria? É um orgulho para mim, porque eu gosto de futebol, eu vivo futebol. Hoje teve uma partida emocionante entre o atual campeão, que era o Poeirão, que perdeu para o time da Casa Gomes. Vocês viram aí tanta polêmica e o jogo duro. O torcedor se divide, cada um torce para o seu time. Eu estou aqui com o torcedor. Estou torcendo para que time? Agora estou torcendo para o do Paulinho, mas o jogo anterior foi o time campeão, Poeirão, contra a Casa Gomes. Eu estava torcendo para a Casa Gomes, o Casa Gomes ganhou, né? E o Poeirão atual campeão está fora aí com muito time bom. Então o campeonato está bem elevado mesmo, nível alto. Eu estou torcendo para o time do Paulinho agora, esse próximo jogo.